Uma mulher que vive nos Estados Unidos, diz que coisas muito estranhas vêm acontecendo onde mora, e que ela acredita estar sendo perseguida por algum tipo de entidade sobrenatural, que tenha acompanhado de casa em casa, independentemente de onde ela esteja vivendo. Essas ocorrências estranhas acontecem com tanta frequência, que ela inclusive instalou diversas câmeras de segurança espalhadas pela casa. Objetos se movem por conta própria, só que algo ainda mais assustador pode ser visto em uma das gravações. Uma figura arrepiante está à espreita, se materializando atrás de uma parede. Mas os acontecimentos estranhos estavam apenas começando, pois em janeiro de 2020 a mulher se mudou para outra cidade, só que seja o que for que estava assombrando sua antiga casa, parece tê-la seguido até sua nova residência. Música Música Mas as manifestações inexplicáveis estavam ficando cada vez piores. Música 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 Uma figura estranha aparece na cozinha, em seu quarto, no espelho do banheiro, e também em outras partes da casa. Só que o que a deixou ainda mais aterrorizada, é que essa figura vista no reflexo do espelho, é a mesma figura vista anteriormente em sua outra casa. Música Mas o que você acha sobre isso? Música Será que essa mulher está sendo realmente assombrada por algum tipo de entidade sobrenatural? Música Para muitas pessoas, ir à igreja frequentemente os aproxima de Deus, e também de sua espiritualidade. Só que às vezes coisas bem estranhas são registradas dentro delas, sendo que nem sempre são coisas assustadoras, e sim coisas que as pessoas acreditam serem verdadeiros acontecimentos divinos. Música Como esse vídeo que foi registrado dentro de uma igreja, enquanto pessoas estavam reunidas cantando e fazendo suas preces. Música Tudo indicava que seria apenas um dia comum, como muitos deles já estavam acostumados semanalmente. Só que para surpresa de todos, quando eles assistiram a gravação feita naquele dia, eles viram algo realmente incrível. Música Em meio aos devotos, uma figura brilhante pode ser vista, sem nem mesmo ter sido notada pelas pessoas presentes naquele momento. Seria isso uma verdadeira aparição de um anjo? Em outro vídeo, feito por um rapaz que vive na Argentina, vemos uma suposta aparição de uma figura religiosa, que ele afirma se tratar de uma aparição real da Nossa Senhora de Fátima. Segundo ele, ele ia diariamente até um local da mata para fazer suas orações, e nada de incomum jamais aconteceu. Até que em certo dia, ele se dirigiu novamente ao local, e chegando lá se deparou com essa misteriosa figura, o deixando completamente chocado. Você acha que essas aparições divinas são reais? Ou tudo não passa de uma farsa muito bem feita? Caso elas sejam verdadeiras, isso nos prova que o sobrenatural nem sempre é alguma coisa para se ter medo, e que pode ser algo realmente incrível, e também um momento em nossas vidas que jamais iremos esquecer. No ano de 2015, um rapaz publicou um vídeo simples, em que ele estava aproveitando o dia com seu filho, caminhando por uma floresta ao redor de sua casa. Tudo parecia tranquilo, e nada fora do comum estava acontecendo. Até que em certo momento, o rapaz nota algo estranho vagando pela mata, o deixando preocupado com a segurança do garoto. Veja agora o que acontece a seguir, depois que o rapaz notou que na floresta, havia mais alguém além deles. Vem o rapaz! Yeah, look at the view. Wait, Rafe, shh. What is that? Shhh. What is it? Hey, get over here. Get over here, Rafe. What is that? What is that? Stay behind me. What is that? Are you kidding me? Alright, let's go. 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 All right. All right. All right. Listen. Listen. What is it? What is it? Is it following us? Stay right there. Um rosnado amedrontador pode ser ouvido. Segundos depois vemos algo emergindo da mata. Fazendo o pai e o garoto correrem desesperados de volta para casa. Mas o que diabos seria isso? Seria isso algum tipo de criatura desconhecida? Ou até quem sabe, algum ser sobrenatural da floresta? Uma equipe de caçadores de fantasmas do Japão, foi até uma antiga vila abandonada. Que dizem ser um lugar assustador, e também um lugar extremamente assombrado. Essa vila foi construída no ano de 1597 em uma área de difícil acesso em uma montanha. E ao longo dos anos as pessoas começaram a deixar o lugar. Sendo que no ano de 1989 a vila foi completamente abandonada. A equipe foi contatada por um de seus inscritos, que disse a eles que um conhecido havia visitado a vila anos atrás. E que enquanto estava no local, foi confrontado por um casal de idosos. Que estranhamente pareciam estar vivendo em uma das casas abandonadas do vilarejo. E que disseram a ele para ir embora. E também que em breve ele iria morrer. Misteriosamente seis meses após a visita, o rapaz infelizmente veio a falecer. A pessoa disse não acreditar que alguém ainda viva naquele lugar. E que aquilo que seu amigo encontrou no vilarejo, eram na verdade espíritos raivosos. A equipe então parte em direção ao vilarejo. Enfrentando um caminho horrível até a cidade. Deixando seu carro para trás. E seguindo o restante do caminho a pé. Os rapazes então chegam a vila e decidem se separar explorando locais diferentes. Combinando de se encontrar após 30 minutos. Logo no início um deles encontra uma velha escola abandonada. E enquanto estava por lá, para seu espanto, isso acontece. Não, não é? Você está se arrumando. Dentro da escola completamente destruída. O rapaz de repente ouve som de alguém correndo. Seguido por um barulho alto de algo caindo. Bem na hora em que ele é avisado de que os 30 minutos haviam passado. Ele então retorna à entrada da vila. E encontra um de seus colegas investigadores. Mas o terceiro investigador não aparece. Eles esperam por alguns minutos. E já preocupados eles decidem procurá-lo. E após vários minutos procurando por ele. Eles finalmente o encontram dentro de uma das casas abandonadas. Ele está sentado em meio aos destroços aparentemente confuso. E a câmera que ele havia levado. Estava jogada ao seu lado ainda gravando. Vendo o estado de seu amigo. A equipe decide sair de lá o mais rápido possível. E mais tarde eles decidem assistir a gravação feita por ele. Mas ficaram chocados com o que foi gravado. E essa é a gravação. E essa é a gravação feita por ele. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. No entanto, entre essas gravações há uma bem estranha, em que algo perturbador acontece com um dos funcionários que trabalhava no local. No vídeo, vemos uma mulher falando ao telefone, e sem que ela perceba algo de errado, as folhas do banco do nada caem no chão. Só que para o espanto dela, logo após as folhas se moverem, de repente, isso acontece. Algo que não podemos ver. Parece atacá-la de forma agressiva, a fazendo sair de lá em completo desespero, sem entender o que diabos estava acontecendo. Mas o que você acha sobre isso? Será que essa boate está sendo realmente assombrada? Ou você teria alguma outra explicação para tudo isso que acabamos de ver? Imagine estar vivendo tranquilamente em sua casa, quando coisas muito estranhas começam a acontecer. É exatamente isso que aconteceu com um homem no ano de 2017, que dizia estar ouvindo barulhos estranhos durante a noite, e que quando ia checar para ver o que era, não encontrava absolutamente nada. Só que após tantos barulhos inexplicáveis na casa, ele decidiu começar a gravar tudo de estranho que viesse acontecer. O que é isso? 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 Há um tempo atrás, um rapaz que publica vídeos de suas aventuras pela natureza, enviou um vídeo que de início parecia simples como os outros, mas após publicar o vídeo, o rapaz notou que nele, havia algo muito, muito estranho. No vídeo, vemos o rapaz junto a um amigo, rindo e se divertindo enquanto andavam de carro por uma trilha da floresta. Como eu disse, um vídeo simples e despretensioso, até que o amigo vira a câmera por um instante, e nesse momento podemos ver algo misterioso, correndo pela mata. Uma criatura enorme, pode ser vista correndo floresta adentro, bem próximo do carro em que os rapazes estavam. algumas pessoas que viram a gravação, dizem que aquilo poderia ser um urso, ou até mesmo algum outro animal. Já os rapazes que estavam no carro, e também algumas outras pessoas, acreditam que aquilo visto por eles naquele dia, poderia ser a aparição real de um pé grande. Mas e você, no que acredita? Há muito tempo, eu tenho mostrado aqui no canal um caso assustador, de um rapaz que vive em uma casa intensamente assombrada, e que tem registrado aparições e atividades paranormais perturbadoras. Recentemente ele decidiu registrar essas ocorrências aterrorizantes, passando 72 horas sozinho em sua casa, registrando tudo de estranho que viesse acontecer, e mesmo que ele tenha ouvido barulhos bizarros durante esse tempo, algo muito mais assustador que isso aconteceu. Ele ouviu um barulho estranho, que parecia estar vindo de trás dele. Só que ao virar para ver o que era, uma sombra misteriosa pode ser vista descendo rapidamente as escadas, sumindo de vista completamente. Bem, se isso não foi assustador o suficiente para você, prepare-se para o que você vai ver agora. Uma figura sombria com rosto medonho, parece estar observando o rapaz em meio à escuridão. O que você faria se morasse em uma casa como essa? Você enfrentaria o que quer que estivesse assombrando o lugar, ou você já teria ido embora há muito tempo, deixando tudo para trás? Veja esse vídeo completo, e também muitos outros, no canal desse homem corajoso. Em julho deste ano, uma equipe de exploradores urbanos, foi até um velho hangar militar abandonado, que de início eles não tinham conhecimento, mas logo descobriram que se trata de um lugar muito assombrado. Logo ao entrar no local, a equipe começou a ter um desconforto enorme, e não só pelo fato de estar em um lugar escuro e silencioso, mas sim porque algo parecia estar muito errado. Só que esse sentimento se tornou ainda pior, quando em meio à exploração, eles notaram que há algo, ou alguém, parecia estar os observando bem de perto. Alguém vai sair do junto. ... Fala, uma idem. What the fuck is that? What the fuck is that right there? Oh! What the fuck is that? What the fuck was that? What the fuck was that shit, bro? Uma figura estranha, estava espreita de olho nos rapazes, escondida atrás de uma porta. Mas quando eles anotam e correm para ver o que era, aquela coisa havia simplesmente desaparecido. Mas como isso é possível, afinal para onde ela iria? Seria isso algo relacionado ao paranormal, ou apenas alguém tentando assustá-los? Veja mais explorações incríveis, no canal dessa equipe de exploradores urbanos. Um jovem youtuber, fez um vídeo comunicando a seus inscritos sobre algumas mudanças que estava fazendo em sua casa. Uma casa que foi construída há mais de 100 anos, e é claro que ao longo desse tempo, diversas pessoas moraram no local, e é inevitável que algumas delas, possivelmente também morreram por lá. Ele então fez uma gravação perambulando por todos os cômodos da casa, até que ele chegou ao porão, e do nada, isso acontece. Enquanto estava mostrando a reforma do porão, de repente ele ouve passos de alguém descendo as escadas. Só que para o espanto dele, não havia ninguém descendo. Algo estranho aconteceu novamente, mas dessa vez enquanto o rapaz estava em seu quarto. Em outro dia, o rapaz estava filmando de novo o porão, quando os barulhos estranhos aconteceram novamente. E o pessoal do mundo está aberto. E o pessoal do mundo está aberto. Eu quero dizer, não se preocupe, não se preocupe. Nós não fizemos lajeira há um tempo. Mas, sim, é um banheiro completamente aberto. Justo no meio do... Por conta de os barulhos estranhos estarem mais frequentes, o rapaz decidiu instalar uma câmera filmando o porão, assim ele poderia ver o que de estranho estava acontecendo. Bem, essas foram as gravações feitas lá embaixo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Será que a casa desse rapaz está realmente sendo assombrada? Vamos lá.